Eu vi uma foto do presidente Bolsonaro um pouquinho antes dele iniciar a passear de motos no Rio de Janeiro. Ele estava perante, estava em frente a sua moto e ele posou para a fotografia. Quando eu olhei aquela foto, eu sinceramente vi a fotografia do Jack Nicholson no seu filme Imperdível, Estranho no Ninho. Mas uma coisa assim idêntica, uma coisa de um maluco, uma coisa realmente de um insano pousando para fotografia naquele momento. Depois ele subiu na sua moto e saiu junto com toda aquela tropa, fazendo aquele bruto abarilhaço, não respeitando as quatrocentas e poucas mil mortes, caminhando a quase quinhentas mil mortes, pouco se importando, então com aquele sorriso diabólico no rosto. E ontem eu vi também uma foto quase que idêntica àquela, uma foto do Mussolini com a sua trope de motos, mesma coisa, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Agora, eu estou colocando esse assunto aqui porque me indignou tanto que está me indignando também o que pode acontecer no próximo sábado. O Boulos está convocando uma manifestação porque ele disse que não é possível vermos esse absurdo e das pessoas acharem que o cara está com tudo. Então vamos mostrar para ele que a coisa é bem diferente do que ele está imaginando. Vamos colocar o povo nas ruas. Então está marcado para o Próxima 29 uma concentração em São Paulo, em todo o Brasil, para, logicamente, se posicionar contrário às loucuras desse presidente da República irresponsável, insano, que não respeita as quase quinhentas mil mortes. Agora eu vejo a atitude do Boulos como uma atitude insana também. Uma atitude que não tem cabimento você simplesmente fazer a aglomeração quando nós estamos aqui fazendo todo um trabalho sério, nos baseando na ciência para evitar qualquer tipo de aglomeração. Ah, mas sabe o que acontece? Nós vamos fazer aglomeração com todos aqueles cuidados, com máscara, distanciamento, enfim. Quer dizer, é historinha para boi dormir. Então nós temos que deixar esse louco, esse maluco, esse insano, esse irresponsável fazer o que ele quiser, porque ele é responsável, porque ele é um genocida. E nós temos que acusar, ele pode ser, inclusive, condenado internacionalmente pelo seu genocídio. Então vem o seu Boulos querer se transformar também no segundo genocídio do país, convocando aí essa situação. Então, para não dizer que somos parciais, que, olha, esse pode e aquele não pode, então, nós já deixamos aqui, pelo menos Luiz Antônio, Fernando, Ernesto, vocês que compõem a sua visão, o meu posicionamento aqui é, se o Boulos fizer isso, é o segundo insano que está realmente entrando em cenário, como é o presidente da república. Então eu desconvoco, está certo? Esse vai ser o meu trabalho, dizendo, não compareça, está bom? Deixe esse louco, esse genocida fazer o papel dele, porque ele é o irresponsável, ele é um maluco, ele é um louco, mas nós não podemos, logicamente, ir atrás de um louco, atrás de um demente. É a minha postura, é a minha postura e a minha posição para vocês. Andalena, nós estamos numa pandemia, nós estamos sob a vigência de decretos que impedem aglomerações, ponto. Ponto. Não tem brecha para outro tipo de situação. Convocação, ah, não, mas o ato é necessário porque o governo está fazendo e desfazendo e a gente tem que se mobilizar. Não, não é colocando as pessoas nas ruas. Eu vi a convocação, fui atrás disso, e a convocação é clara, olha, leve álcool em gel, mantém espaço entre os colegas e máscara, não adianta. As pessoas não devem sair de casa. O isolamento é mais do que necessário, porque, inclusive, estamos num momento de tendência de altíssima, não é de alta, de altíssima, da pandemia no país. Não é o momento. Eu acho uma pena. Eu acho uma pena, porque a sociedade precisa de mobilização. A sociedade precisa participar da pauta. A gente não pode ficar assistindo as coisas serem decididas de cima para baixo sem capacidade de reação. Mas não é na rua, nesse momento, que a gente vai resolver a questão. De fato, Madalena, não dá para... E por que faria diferente? Eu não entendo porque as pessoas nos cobram isso. Ah, mas vocês do Boulos não falam nada? Falamos, como criticamos aqui em Araraquara, quando houve, quando criticamos a Marcia Lia. Quem não pode falar são eles. Eles não podem falar, porque aplaudem o insano do presidente circulando de motocicleta, subindo em caminhão. É o senhor Pazuello, que foi lá na CPI. Não, mas eu nunca concordei com as aglomerações do presidente. E no dia seguinte está lá, sorrindo, num palanque. Eles não podem criticar o Boulos. No nosso mesão, Chico Lourenço não pode falar um ar sobre Guilherme Boulos, porque ele tem contemporizado tudo que o presidente tem feito. Agora, eu discordo, Madalena, quando você diz, deixa esse homem fazer o que ele quer. Não, ele não pode, Madalena. Esse país tem lei. E o presidente tem que ser o primeiro a seguir a lei. Alguém tem que frear. Madalena, essas manifestações estão sendo convocadas em detrimento de decretos municipais e estaduais. Quando há uma convocação, o que a população fala aqui em Araraquara? Olha, está tendo uma festa chamada nas redes sociais, a prefeitura tem que ir lá coibir. Então, se o ato é chamado, é convocado, tem hora marcada e local para ser iniciado, as forças públicas têm que agir, têm que impedir, mesmo que ali esteja presente o presidente da república. Não pode deixar acontecer. Ele não está acima da lei. Fez muito bem o governador do Maranhão. Ah, é, circulou multa. É isso que diz a lei. E todos somos iguais perante a lei. Vale para mim, vale para você e vale para o presidente da república. Eu gosto de pensar numa frase que todo mundo costuma dizer. Dois erros não fazem um acerto. O fato do presidente ter feito algo errado, o Bolo fazer outra coisa tão errada quanto, porque, teoricamente, ele se considera um cara com um conhecimento maior a respeito, ele não deveria fazer esse tipo de coisa. A crítica não vai à política do senhor presidente Jair Bolsonaro. A minha crítica vai à falta de empatia. Quando ele sobe a um palanque por uma questão política, esboça aquele sorriso, ele está dando um tapa na cara de todo mundo que perdeu um ente querido, de pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão na fila das UTIs, tentando conseguir um leito e não conseguem. As pessoas estão tentando tratar o vírus como se fosse um fato político. O vírus não está muito preocupado com a sua política. O vírus segue a ciência. Ele se propaga pelo ar, principalmente. Já foi provado que o contato com superfície é perigoso, mas não é a causa principal. Ele está no ar. Todo ser que respira está sujeito a ele. Então, enquanto nós não nos unirmos num discurso de um verdadeiro líder que junta seu povo, segue a ciência em busca da solução, nós vamos ficar batendo cabeça. Isso é triste tanto se você apoia o presidente quanto se você não apoia o presidente. Nós temos que apoiar a ciência. Temos que nos apoiar naquilo que vai nos tirar dessa situação, que é a ciência pura e sim. Eu acho que não há muito o que falar. Só uma coisa eu queria dizer, que na briga ou na tentativa de medir força da direita e da esquerda, quem ganha é o vírus. Infelizmente, a gente tem essa realidade no país. Independente daquilo que você pensa, infelizmente, temos pela frente aí os cuidados necessários. De um lado, a gente tem visto um desrespeito a cada dia. Parece que a cada momento se criam fatos e mais fatos para mostrar uma realidade paralela, como se o vírus absolutamente não existisse, como se as 450 mil mortes atingidas ontem e não fizessem parte desse pacote triste, trágico que o Brasil vive hoje. O momento no fim de semana, com aglomeração, agora também a perspectiva de um outro movimento contrário para tentar mostrar força também de outro lado. Isso não resolve absolutamente nada. Infelizmente, contribui para piorar a nossa situação. De um país que ainda não conseguiu se acertar dentro da política, não conseguiu se acertar ainda na parte sanitária e não consegue ainda ter perspectiva do que vem pela frente. Qual é a nossa perspectiva com relação à imunização da população? Eu disse aqui que eu fico muitas vezes preocupado quando eu vejo as pessoas assumindo uma postura de países que já conseguiram ter um índice de imunização extremamente elevado. O Brasil não está nessa realidade. Está muito longe disso. A última conta que eu ouvi a continuar no ritmo, nós vamos chegar daqui a dois anos imunizando toda a população. Desse jeito é brincar com aquilo que é perigoso.